Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Desafiei quem não devia. Histórias Assombradas A moça que nos conta esse relato mora em Piracicaba e tem 35 anos. E conta que é casada há 5 anos. Essa história não aconteceu com ela. Aconteceu com o marido dela quando ele tinha entre 16 e 17 anos. Hoje ele tem 39 anos. E ela conta que diz que eram sempre os mesmos amigos, os mesmos lugares. E diz que o marido dela e os amigos tinham o costume de sempre se juntarem pra jogar baralho e ficar falando bobagem. Em uma dessas bobagens, um dos amigos disse que se o diabo aparecesse ali pra jogar baralho com eles, ele nunca mais ia encostar em um baralho. Mas o marido dela, muito incrédulo, desafiou e disse Eu não, se ele vier aqui, eu desafio ele pra uma partida. Beleza né, as palavras já tinham saído. Naquela mesma noite, quando ele chegou em casa, já passava da meia noite. E ele dormia sozinho no quarto, porque os irmãos dele já eram todos casados. Então o quarto era só dele. E o marido dela conta que já estava quase caindo no sono. Quando ele olhou pro canto da parede, com o teto, e viu uma massa negra se formando. Aquilo começou a vir na direção dele. E quando ele tentou se levantar, aquilo veio com muita rapidez e grudou na garganta dele. E ficou tipo encarando bem ele assim. Ele conta que era um ser extremamente tenebroso. E quanto mais ele tentava escapar, mais aquilo apertava a garganta dele. Diz que o mais impressionante é que ele ficou sem controle sobre o corpo dele. Ele não conseguia se mexer, aquilo, o peso daquilo era tão grande em cima do corpo, que era impossível se mexer. Aquilo era muito forte. No desespero do momento, sem conseguir se mexer, sem conseguir gritar, sem conseguir fazer nada, ele começou a rezar em pensamento. E pedir pra Deus, pra tirar ele daquela situação. De repente, aquela sombra, aquela entidade, foi arrastada pra longe dele com violência. E aquilo começou a encarar ele de novo. Mas foi voltando devagar, pro canto da parede, lá do teto, de onde veio, e sumiu. Daí ele conseguiu se mexer, sentou na cama, e reparou que ele tava encharcado de suor. Tamanha foi a força que ele fez pra tentar escapar daquilo. E até hoje ele fala pra ela, pra tomar muito cuidado com as forças malignas. Elas estão sempre por perto, esperando um vacilo seu, pra poder acabar com a tua vida. É gente, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com as palavras, com os desafios, coisa que você não conhece. Se não acredita, não desafia, fica, deixa quieto, já que você não acredita. Mas você já reparou que sempre tá relacionado ali o baralho e o diabo? Tem um monte de relato, de que o cara vai jogar baralho e fala do diabo, o diabo aparece, ou tá lá pro meio. Não sei, acho que tá relacionado a vício, a... né? Pode saber. Se você gostou desse relato, deixa um joinha e se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês... Compartilha com seus amigos que jogam baralho. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!